Bom, pessoal, hoje nós vamos ensinar como fazer um balão riscado na seda, certo? Eu fiz aqui dois gomos, certo? Balão riscado, sempre gomos em branco, certo? Seda branca, outro tipo de papel branco, certo? Vamos lá, eu fiz um leque aqui também, o balão vai ser um palhaço aí. O balão vai ser feito em duas partes. Primeiro riscar, que o pessoal tem dúvida, e depois forrar ou vazar, certo? Está dando um pause. Bom, pessoal, o balão riscado na seda não importa o modelo nem o tamanho, ele tem que ser feito em papel branco, certo? Eu fiz aqui dois gomos, certo? Dois gomos e eu fiz aqui um leque com dois gomos, ó. Então, deixa essa linha aqui, ela separa um gomo do outro, certo? Então, dois gomos, o leque tem dois gomos também, certo? Vamos lá. Primeiramente, que o pessoal tem dúvida de como passar o desenho, o desenho do leque, para o balão. Vamos lá. O balão fechado, que o pessoal tem dúvida. Então, a gente põe o peso, fecha o balão. Certo? A gente põe o peso aqui. A gente fecha o balão. Não importa o modelo nem o tamanho. Certo? Pronto. Fechei o balão. Aqui, ó. Dois gomos. Eu colei esses dois gomos, certo? Vamos lá. Aqui. Agora a gente pega o leque. Agora a parte mais difícil, ok? Tem que manjar um pouco de desenho. Então, lá. Põe o peso aqui. Então, é um leque que tem dois gomos. E tem dois gomos aqui que a gente faz. Primeiro a gente pega. Não importa o outro lado. Você dobra. Esse aqui é um gomo. Ou seja, esse aqui não importa. Então, o primeiro gomo, vai o primeiro gomo do leque. Certo? Então, o que a gente faz? A gente vê aqui. A boca do nosso balão, certo? Vai ficar aqui. Então, a gente olha aqui. Então, a gente olha. Uma noção de desenho. Primeiramente, nós vamos dar uma dica seguinte. O balão riscado. Ao invés de quando faz um desenho no papel, o traço, ele é assim. Certo? Mas no balão, esse traço, ele fica assim. No balão, o traço é assim, certo? Certo? Isso geralmente vem da folha, da cor da folha que vai ser. Certo? Vamos lá. A gente olha aqui. Primeiro aqui é um balãozinho. Palhaço. A gente faz um balão do palhaço. Seu barbontinho do balão, certo? Tá aqui, ó. A gente já fez até aqui. A gente fez aqui. Bom, vamos lá. Retomando. Aqui, ó. Se você vai começar a fazer balão riscado, você começa a fazer um desenho simples, ó. Aqui, ó. Isso aqui corresponderia a isso aqui. Certo? Ó. O risco preto. Aqui ele fica assim, certo? Lá. A gente puxa mais um pouco e a gente vai começar. Agora é a gravatinha do palhaço. Aí, note que tem um espacinho aqui. Do balão para a gravata. Então, a gente vem aqui. Tem um círculo na gravata. A gente faz um círculo. Um círculo. Aqui a gente desenha o risco. Com o risco, a gente faz um esboço do rosto do palhaço. Certo? 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 Aqui assim, certo? Aqui a gente vai fazer... Agora a gente dá uma... Torna o traço para o modelo do balão. A gente faz como se fosse uma bainha. Certo? Vai aqui. A gente faz a boca do palhaço. Certo? Certo? Você desenha literalmente no seu papel. Primeiro se importa só com esse gomo aqui. Primeiro com... Vamos depois ver com o segundo. Aqui a gente faz o nariz do palhaço. Aqui a gente faz o olho do palhaço. Um pedacinho de chapéu. Aqui ainda pega um pedacinho de chapéu aqui em cima. Está vendo? A gente desenha. Certo? Vamos lá. Aqui a gente faz o cabelo do palhaço. A gente torna o cabelo no esquema dos traços para balão. Olha como é que está ficando. Certo? Aqui a gente faz a gravata. Aqui a gente é parada e a gente faz a gravata aqui. Certo? Tem quatro bolinhas vermelhas na gravata. Tem quatro bolinhas vermelhas na gravata. A gente faz também. Um, dois, três e quatro. Certo? Certo? Bom, pronto. A gente já riscou o primeiro gomo. Aí muitas pessoas têm dúvida de como que faz para passar esses traços para o gomo. Simples. A gente fez o primeiro gomo. Então a gente faz o segundo gomo. Então a gente faz o segundo gomo. E vira também. Segundo gomo aí como é que vai fazer para vir? A gente observa a continuação dos traços. Onde a gente parou. Onde a gente parou. A gente continua riscando, certo? Aqui, ó. Nosso balãozinho. Olha como é que ele ficaria aqui, ó. Certo? Aqui, ó. O balão. E o balão aqui. No gomo do balão. Aí tem uma sombra em branco aqui. A gente faz a sombra em branco. Certo? Aí a gente olha onde a gente parou. E continua riscando. Entendo o leque. E vai riscando. E vai riscando. E vai riscando. E vai riscando. Entendo o leque. E vai riscando. Então a gente está na semana. Aí fica. E vai riscando. E vai riscando. Você vai olhando o leque E vai riscando normalmente Bom, está finalizando Até a parte 2, certo? Até a parte 2, certo?